Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago mais informações sobre a aprovação da reforma da Previdência. Então se esse assunto interessou a vocês, acompanhem esse vídeo até o final, não esquece o like, o texto é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem. Lembrando que na descrição eu vou deixar umas dicas bem legais para vocês que estão desempregados e estão procurando a forma de ganhar dinheiro. Então os links estão na descrição. Vamos ao vídeo. O plenário do Senado aprova a reforma da Previdência e cria a idade mínima de aposentadoria. O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira e segundo turno o texto base da reforma da Previdência. Com essa etapa, o Congresso conclui a última fase da transmitação da medida mais importante da pauta econômica do governo de Jair Bolsonaro, que foi enviada ao Congresso em fevereiro. Ao fixar uma idade mínima para a aposentadoria, o Brasil era um dos poucos países do mundo a não ter essa exigência. A reforma foi a mudança mais ambiciosa do sistema de previdência do país em três décadas. O texto recebeu 60 votos favoráveis e 19 contrários. Os senadores ainda terão que analisar dois destaques propostas para modificar o projeto, mas os pontos centrais da reforma estão assegurados. O principal deles é a criação de uma idade mínima de aposentadoria para trabalhadores do setor privado, que será de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com as regras de transição para quem já ingressou no mercado de trabalho. Essa mudança não foi alvo de nenhum destaque. Concluída a votação, as novas regras passarão a valer após a comulgação do Congresso. Como se trata de uma emenda à Constituição, não há uma sanção ou veto do Presidente da República. Quem entrar no mercado de trabalho após a entrada em vigor do novo texto já estará sujeito às novas regras. Os trabalhadores que já estão na ativa e ainda não tinham direito à aposentadoria estarão nas regras de transição previstas pelas novas regras. Pelos cálculos da equipe econômica, a reforma da Previdência, com aprovação no texto básico, garantirá a economia de R$ 800 bilhões em 10 anos. O objetivo do governo é segurar o crescimento das despesas públicas e abrir espaço para mais investimentos públicos no futuro. A aprovação da medida também é uma sinalização aos investidores que reagiram bem à perspectiva de aprovação do texto nesta terça-feira, com um novo recorde na Bolsa de Valores. A reforma da Previdência vai alterar as regras de aposentadoria dos trabalhadores do setor privado, dos professores e dos servidores públicos federais. Os funcionários públicos de estados e de municípios com regime próprio de aposentadoria não serão afetados pelas mudanças. Esses trabalhadores serão alvo de uma outra proposta de emenda constitucional, a PEC paralela de estados e municípios, que ainda será discutida no Congresso. Em paralelo, alguns governadores, como nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, já começaram a elaborar suas próprias propostas para mudar a aposentadoria e reduzir gastos com os servidores. Então galera, essa foi a notícia, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Eu vou deixar aí um link na descrição com mais informações sobre o que mais muda na reforma da Previdência, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri